Olá, meus queridos amigos, muito boa noite, muito boa noite, gente, muito boa noite para todos vocês. Começando, com muito carinho, mais uma pílula inspiradora do bem, noturna, sempre baseada no nosso amado Evangelho. Muita luz e paz para o seu coração, muita luz e paz para a sua vida. Você sabe, não é? Se você mandar sua pergunta aqui para mim é muito fácil. Entra lá no nosso site institutonamaste.com.br. Gente, foi isso que o Dani fez. O Dani manda a pergunta para nós dizendo o seguinte. Desculpa, tá? Porque está Dani, eu não sei se é Dani de Daniela ou Daniel, me perdoem, mas está assim, Dani, né? Então, eu fiquei na dúvida se é um homem ou mulher, já que o apelido pode ser aplicado para ambos, né? Mas o Dani, ou a Dani, nos faz esse questionamento dizendo o seguinte. Ricardo, como quebrar as maldições dos antepassados? Porque parece que tudo se repete. Gente, eu peguei essa pergunta porque ela demonstra, com todo respeito, com todo amor e com todo carinho, um profundo desconhecimento da lei divina. Vamos começar por aqui. Não existe maldição de antepassado. Porque se você acreditar que você sofre, né, por um problema do antepassado seu e que isso vai se repetindo, simplesmente você está dizendo que Deus não existe, porque Deus teria criado você, né, uma única vez. E, consequentemente, você herdaria os erros de, hipoteticamente, uma outra pessoa de uma outra geração. Ora, que pai é esse que pune um filho que não tem nada a ver pelo erro do outro? Peraí, se na Terra a gente já tem um mínimo de decência e bom senso para prestar atenção que isso é injustiça, o que a gente vai pensar de Deus? Ah, mas está na Bíblia que, no Antigo Testamento, até a segunda, terceira, quarta geração de alguém vai ser, sofrer as consequências do erro do passado. Gente, tomem cuidado com isso. Podem me xingar aqueles que não acreditam. Não tem problema nenhum, mas omisso ou não você? Já expliquei isso diversas vezes no Evangelho. A Bíblia é um livro maravilhoso, abençoado e lindo, mas cheio de simbolismos. Se as pessoas interpretam equivocadamente os simbolismos bíblicos, a gente passa a acreditar em verdadeiros absurdos, como a gente vê em diversas religiões. Cuidado com isso. A Bíblia tem diversos momentos, se você for levá-la ao pé da letra, ela é machista. E aí, você acha que Deus é machista? Jesus fala, por exemplo, que você tem que odiar seu pai e sua mãe. Mas você acha que Jesus fala, está nas traduções bíblicas, para seguir a Deus? Será que ele falava que você tem que odiar seu pai e sua mãe? Ou no contexto da tradução, ele estava dizendo que você tem que amar mais a Deus, que era o contexto do aramaico de antigamente? Então, tomemos muito cuidado. Bem, dito isso, vamos voltar para a realidade. Então, não existe essa história de maldição do antepassado vindo para você. Ricardo, tem. Tem porque fulano de tal sofreu de um problema de relacionamento. Beltrano sofreu e eu estou sofrendo também. Pois é, mas isso não é maldição não, meu filho. Isso é nada mais, nada menos do que a repetição de uma história, que é diferente de maldição. Aí, nós precisamos entender que repetir histórias, a gente repete. Por quê? Primeiro, porque muitas vezes a gente acaba herdando a crença de que a história vai se repetir, sabe, Dani? E acontece com muita gente. Ah, não, minha avó perdeu o marido muito cedo. Nossa, minha mãe perdeu meu pai muito cedo. Olha, vou te contar, viu? Uma irmã minha casou e perdeu o marido. Pronto, vai acontecer comigo. Não. Gente, cada um de nós tem uma história. Do ponto de vista evolutivo, nós atraímos experiências que precisamos. O fato de uma pessoa ter passado por uma experiência e que tenha se repetido em outro caso com alguém, não quer dizer que isso vá acontecer com você. A melhor forma de você quebrar, abre aspas, o que vocês estão chamando de maldição, que na verdade eu chamo de histórias que se repetem, é você focando no bem. Porque se você foca no bem, você confia na providência divina, que só vai vir até você o que te pertence, e obviamente nada que não te pertence não vai vir até você, você passa a caminhar com confiança e serenidade. É porque a pílula é muito curtinha, né? Se não, eu ia contar para vocês algumas histórias que eu conheço exatamente nessa linha. Gente que tinha medo de morrer com a mesma idade, que o pai ou o avô morreram por causa do mesmo problema de saúde. Pessoas que tinham medo de perder os filhos, porque a história de XYZ dos antepassados, né? Também tiveram dificuldade com algum dos seus filhos. E não aconteceu nada disso, porque a pessoa mudou o padrão vibracional dela. Então, tomem muito cuidado com as coisas que vocês ouvem, que vocês acreditam e principalmente perpetuam. Lembre-se, gente, Deus quer que a gente evolua pelos caminhos do amor. Cuidado com isso, né? A história da dor, essa história de repetição, essa história de inferno, essa história de angústia, essa história do mal. As pessoas falam demais no mal. É na hora da gente começar a falar no bem, a prestar atenção no bem, porque o mal é a ausência do bem. A escuridão é a ausência da luz. Os simbolismos das escritas dos livros sagrados são simbólicos. E a gente precisa entender que a essência da letra, como o apóstolo Paulo fala, é que vive e fica. Então, tomemos muito cuidado com isso. Seja luz, porque foi isso que Jesus ensinou. Deixai brilhar a vossa luz. Entende? Então, faça o que o Cristo ensinou. É o melhor caminho. Deixe que a sua luz brilhe, a sua fé brilhe. Caminhe com otimismo, com bom ânimo, porque só vai vir até você o que te pertence. Porque aquilo que não te pertence, ninguém vai trazer para você. Tá bom? Que Deus abençoe, gente, a todos vocês. Muita luz e paz. Obrigado pelas pílulas, pelos comentários e sugestões que vocês trazem. E é sempre uma alegria ter você aqui juntinho com a gente. Tá bom? Você que compartilha as pílulas. Fiquem com Deus e até breve. Até muito, meus amigos. Muito breve. Até breve.